Meu nome é Inês Carpinteiro, sou médica dentista e trabalho aqui nas clínicas de deveres. A minha formação tem a ver com dentisteria adesiva, muito ligada à parte da reabilitação e à parte estética do sorriso, porque o que eu mais gosto é de uma harmonia não só no sorriso, mas no rosto da pessoa e com a harmonia do sorriso, com a parte estética também conseguimos devolver a função e simples alterações nos nossos dentes conseguem permitir uma maior mastigação, uma melhor digestão, uma melhor postura, tudo isso está relacionado e é isso que eu faço.